Olá Holanda, aqui é do Carioca TV, da Idade Olímpica do Rio de Janeiro. Meu nome é Suzane Bial, eu tenho 90 e poucos anos e por Berlim, eu vivi 10 anos em Berlim até 1936. Porque nós fomos expulsos, então não tem nenhum amor, nenhum carinho para eles. Maria Lenk, a grande campeã, ela nadava aqui todo dia. E eu participei, se não participei, pelo menos fiquei na raia do lado dela, nadando, vendo ela nadar, com aquela beleza de estilo que ela tinha. Evoluiu o estilo, todos os estilos. Maria Lenk foi a primeira a usar o butterfly. Ficou lá e eu, como eu sabia que ela era descendente de alemães, puxei conversa com ela em alemão, que eu sabia que ela deveria entender alemão. Ela ficou toda assustada, disse, como assim alemão? Então, essa conversa com Maria Lenk foi longe e nós fiquemos amizade, tiramos fotografias. E ela me contou da grande frustração da vida dela, que ela estava se preparando em 1936, 1937, 1938, com afinco para disputar, para ganhar. A medalha de ouro, realmente, ela teria ganho em 1940, que era a próxima Olimpíada, depois de 1936. Aí veio a guerra e não houve Olimpíadas e só Olimpíadas só voltaram a acontecer em 1952, quando ela já estava fora de forma, já não estava mais em condições. Depois de já ter, ela fraturou o fêmur, ainda há uns 3, 4 anos, antes da morte dela. E mesmo assim ainda nadava, 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 nadava. Impressionante. É uma legenda mesmo. É uma lenda mesmo. É. Obrigada. 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 Obrigado.